Muito boa tarde a todos e muito obrigada pela vossa presença aqui no Telegio Matheus da Aranda, muito obrigada também pela vossa presença em vários outros momentos que decorreram ao longo desta semana, a partir de terça-feira, no Pau dos Leões, aqui no Telegio Matheus da Aranda e em outros locais da Universidade e da cidade. Muito obrigada por acompanharem este oitavo aniversário da Escola D'Antes. Vamos dar então início ao Conceito de Encerramento, que conta com a direção do professor Kudu Yamagishi, com a Orquestra da Universidade de Évora, naturalmente, e também com André Camera e a Rita Nunes como suristas. Muito obrigada, depois a seguir segue-se a comemoração, digamos, em torno do bolo de aniversário, estão todos combinados naturalmente na sala dos espelhos e espero que estes momentos que passámos juntos tenham sido úteis, benéficos e interessantes para cada um de vocês. Muito obrigada. Aplausos 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 Deve-se-á a história esquecida das mulheres? Talvez. A verdade é que são várias das mulheres que muito contribuíram para esta arte que é a música. Cecilia Chaminade foi uma compositora e pianista francesa, situada num outro nível musical que, tal como outras mulheres da sua época, sofreu as consequências de um pensamento marcado pelo conceito do feminino. Não obstante, apesar de duras críticas, que ficou fundamentadas por parte da imprensa e do público, que chegava a tratar o definido da cadeia desta compositora, Chaminade ficou assinalada para a história de duas centenas de obras publicadas, bem como por ter sido a primeira melhor mulher a ser incluída na Ordem Nacional da Legião de Ombra, fundada em 1802 por Napoleão Bonaparte, cuja finalidade consiste em dois a destacar determinadas personalidades que enaltecem na nação francesa. No seu vasto portório, a obra mais conhecida foi o seu fim com a flauta e a festa, OBS 57, escrito em 1988, por enquanto encomenda do ensigno de flautista francês Paulo Taffanet. Para ser interpretado, possamos os seus alunos do lado do Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris. De qual a inspiração pós-romântica, esta obra evidencia não tanto uma complexidade na escrita orquestral, mas, sobretudo, uma enorme despreza técnica e um virtuosímio imenso da parte da flauta escrita. Os discos de hoje são a flautista André Guilherme. Aplausos 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 Amém. 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 com a volta do mestre feiticeiro, tudo termina bem. No caso, não pretende acompanhar detalhadamente a ação, preocupando-se principalmente em fixar o aspecto visado da lenda. A obra mantém-se firmemente estruturada com uma lógica puramente radical de surpreendente identidade melódica e deslumbrando a vegetação. O surtido, sequer, oferece apenas ao parar perto da festa, pois a sua forma é de uma sonata livre, construída com quatro temas. O tema da vassoura, o tema da magia, do aprendiz e do encantamento. O sequer é imunculado por uma introdução e uma cópia. Foi composta em 1857 e a obra ganhou o título de O Aprendiz Feiticeiro. Este poema sinfónico do Paulo Cássio, O Aprendiz Feiticeiro, dá também o filme para a cena do fundo da Bíblia em 1950. Aprendiz Feiticeiro. 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 Amém. 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 Amém.